Música Estamos de volta com o programa Consciência Humana, programa para a mente inteligente, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo. Mais um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia 16.1, programa Consciência Humana. A gente está com a promoção nas redes sociais, aqui na TV a gente está também vendo como é que a gente vai falar, mas curta um pouco desse momento que a gente está em uma boa relação com a pizzaria Dan e Dani, que nós estamos aqui para fazer uma ação social, onde a gente vai se unir a essa pizzaria para poder levar um Natal um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de alegria, dia 25 de dezembro aos hospitais, orfanatos e abrigos. No próximo programa a gente explica direitinho sobre essa parceria muito importante entre o programa e a pizzaria a fim de levar alegria para as pessoas. No final do programa eu vou fazer aqui um comentário acerca da... Onde nós estamos gravando hoje... Hoje são quanto barato mesmo? Hoje são cinco. Cinco de... Cinco de dezembro. Cinco de dezembro. O programa vai ao ar apenas no dia 17, esse programa vai ao ar no dia 17, estamos gravando dia 5 de dezembro. E ontem, dia 4 de dezembro, antes dessa gravação, não da exibição do programa, nós tivemos aquela fatídica... fatídica acontecimento que resultou na morte do cachorro em um grande supermercado lá no mundo da cidade de São Paulo, acho que foi Osasco. E foi motivo de muita reflexão ontem nas redes sociais, no Brasil como um todo, já que nós temos uma relação com o cachorro que chega a ser uma relação divina muito parecida até com a relação que os indianos têm com a vaca, que é um animal muito sagrado. Então, no final, a gente vai falar um pouco disso, ou seja, por que que esse tipo de acontecimento se banaliza de uma forma tão forte em uma época em que as redes sociais são tão potentes. Mas hoje a gente vai conversar com o professor Alisson Veras, o professor Alisson Veras, carinhosamente conhecido como o professor Barata, que é um apelido que ele traz do futebol, que vem desde a infância dele, e que vai falar um pouco da vida dele de professor, já que o programa começou uma série de entrevistas com professores. Professor Alisson, muito prazer em estar novamente aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, sempre uma honra estar aqui no Estúdio da TV Assembleia. Dessa vez, o importante não é a questão temática, histórica ou geopolítica, isso aí a gente vai até abordando aos poucos, talvez dentro da sua apresentação como professor, como ser humano. O que que leva o Alisson pra sala de aula? Como é a chegada do Alisson pra sala de aula? Bom, a minha chegada, ela não se configurava, eu não me via como professor até o terceiro ano, certo? Eu queria outras áreas, por exemplo. Mas não sonhou esse jogador, sonhou? Muito, muito. Ah, por não acredito no negócio desse, pô. Foi muito, muito. Não era tão bom assim não, Alisson. Tive algumas frustrações em alguns momentos da minha adolescência, que inclusive foram frustrações que fez com que eu abandonasse o futebol profissional e ficasse mesmo só no futebol amador. Houveram algumas transações aí que não deram certo pra clubes do Brasil. E aí eu me desencantei. Não, não, foi questão de empresário mesmo. Os empresários aí, como a gente chama no linguajar sacaneado. Olha, se a gente entrar nessa questão do professor, eu sei que eu perguntei, mas a gente falou do futebol agora, e eu me lembro, a gente é contemporâneo até de bola também, eu me lembro de um time muito bom, que eu não me lembro o nome do goleiro, mas o nome dos quatro eu lembro bem. Você tinha ali o Roberto Negão, que era um caba também que não era dos melhores, mas jogou muita bola naquele ano, um ano especial lá pelo Sinopis, tempo que o Sinopis tinha um time muito bom. Certo. Você tinha o Alexandre, né? O Alexandre. Que batia no turno dele de todo mundo, mas só vazia a parte dele. Fazia dele. O barato que a bola batia nele, ele trazia no gol. Você não pode entrar, rapaz. Deixa com uma regravação lá e retornar o negócio. Bora, senta lá, senta lá. Bom, depois da invasão de campo que a gente teve aqui, quando eu falei que a bola batia no barato e entrava no gol, o torcedor entrou aqui meio revoltado com a situação. Mas já voltando ao nosso comentário, então tinha o Roberto, o Alexandre, você e tinha um rapaz chamado Miglite. Ele é... O Hélder. Qual é a memória que você tem dessa pessoa? O goleiro que você estava falando era o Daniel. Daniel. Era o Daniel. Cara, é um dos melhores amigos que eu tive, infelizmente já nos deixou há algum tempo, mas um dos melhores amigos que eu tive na minha adolescência e um dos melhores garçons que eu tive em toda a minha vida. Há quem fala que você só conseguiu o seu barato por causa dele. Rapaz, eu não vou mentir, não. Acho que dos mais de mil gols que eu fiz na minha vida, 500 tem na canta deles. 500 só, mas bota mais aí. Ele botou só para mim. Era um jogador espetacular, e que a parceria foi durante quase uma década bem forte. Bom, para quem está acompanhando o nosso programa, eu citei aqui quatro amigos de infância, da minha infância, né? O Miglite, o Alisson, o Barata, o Roberto e o Alexandre. Nós chegamos a jogar juntos também, lá no Mucambinho, ou seja, uma época muito boa. Jogamos também no Tiradentes, tu lembra? Isso, Tiradentes. E eu, quando eu pergunto para o Alisson, eu pergunto justamente nesse sentido de como é que ele chega na sala de aula. Mas voltando à pergunta inicial, Alisson, como é que você chega na sala de aula? Porque às vezes quem vê você jogando bola, correndo ali no bairro, no Mucambinho, para um lado e para o outro, correndo para o preto, no campo do seu César, de repente o Alisson é a professora, o cara que tem que ser sério, tem que ensinar, tem que educar. Pois é, essa questão da carreira profissional, durante a adolescência eu ficava dividido, né? Minha mãe e meu pai sempre muito rígidos naquela questão da escola, sempre me fiscalizava. E eu conseguia conciliar os treinos, os treinos no campo, os treinos no salão, com a sala de aula. Então, sempre mantive, nunca fui um aluno espetacular, mas sempre mantive uma média de regular para bom. Isso, muito por causa da pressão, e eu agradeço minha mãe até hoje por isso. E a partir do terceiro ano é que a gente começa, de fato, a ter uma ideia do que a gente vai ser. O profissional, a ideia profissional já começa a fluir da gente no terceiro ano. E eu tinha colocado na minha mente que eu queria o curso de Direito, certo? E aí fazia o terceiro ano em uma escola particular aqui de Terezinha. Pode falar o nome, Marcos. É, no Sinopse, fazia lá no Sinopse. E teve um professor que me influenciou bastante, nosso professor de História, o professor Valdir Soares, professor de História do Brasil. E nas aulas dele a gente viajava, era espetacular professor de História do Brasil, e ali eu me encantei pela disciplina. Muita gente pensava... É, até pela ligação que eu tenho com o esporte. Se você olhar aqui, praticamente o mundo do esporte aqui em Terezinha, todo mundo me conhece. E eu acho que eu também teria um livre acesso, um fácil também a esse setor. Mas a influência do Valdir Soares na minha carreira foi muito forte. E aí eu fiz o vestibular para Direito, passei. Fiz para História também, passei. E aí comecei a cursar os dois cursos, né? Só que a veia da História ficou outra. Então, tal que eu abandonei o curso de Direito e fiquei apenas cursando. E aí a partir do primeiro, do segundo período mais precisamente, eu recebi já alguns convites para começar a ministrar a aula. E a partir do ano de 2000 é que de fato a veia de professor ela começa a surgir. Timidamente ainda, né? Escolas de bairro, escolas pequenas, onde a gente vai aprendendo macete, onde a gente vai começando a ter essa interlocução com aluno. E a partir de 2000 é que a gente vai começando essa caminhada que já está com 18 anos. Então eu comecei com 19 para 20 anos de idade, eu já estava em sala de aula. Essa cobrança que você tinha em casa, da sua mãe e do seu pai, quando você decide ser professor, é não há boa o acolhimento dessa decisão? Ou tem alguma resistência assim? No início houve uma resistência. Já que você passa para direito também, não vai ter a comparação? No início houve uma resistência, isso é uma coisa óbvia, né? Mas meu pai e minha mãe sempre confiaram bastante em mim. A minha decisão eles acataram, né? Apesar de naquele momento poder haver algum atrito, mas nada que pudesse mudar. E hoje eles olham para mim e me reconhecem como uma pessoa que conseguiu sucesso na carreira, conseguiu os seus objetivos. E hoje eles me parabenizam. A todo momento eles me parabenizam pelo profissional que eu me tornei. Então, eu fiz a escolha correta, não me arrependo de forma nenhuma, tenho certeza que fiz a escolha correta e a profissão que eu abracei é a profissão que eu amo até hoje. Há uma questão interessante, Wallace, que talvez você nem tenha noção disso, mas eu sou um ano mais velho que você. A gente estudante morava no mesmo bairro, crescemos juntos e quando você tem 19 anos de idade, você começa a dar aula, eu tenho 20, eu estou fazendo o terceiro ano. E aí eu estou vendo, por exemplo, nós estamos jogando acolá, eu estou calado, eu estou vendo já você dando aula. E aquilo é, por exemplo, uma provocação. Ele diz, poxa, eu estou aqui, estou terminando o terceiro ano, o Alisson está ali, a gente é amiga, ele está dando aula já. Aquilo termina sendo para mim um exemplo de que eu poderia ter um caminho, já que eu tinha uma série de questões, a duvidar de mim mesmo, uma série de coisas. Ou seja, talvez nem você tenha dimensão do que significa o ato de você começar tão cedo a dar aula. Ou seja, não só para o aluno que está na sala de aula, mas para o meio que você está vivendo, para os seus amigos de bola, para os seus amigos de bairro, já que a gente tinha muita gente lá que não tinha estudado tanto, aí tem muita gente que não tinha se apropriado tanto da questão dos livros e que não teve, por exemplo, uma escola que pudesse te oferecer um Valde Soares da vida. Pois é, infelizmente, daquela nossa geração, muitos não conseguiram chegar a uma carreira profissional, hoje estão casados, filhos, mas não conseguiram chegar onde almejavam na adolescência. Infelizmente, acho que por desleixo, algum detalhe assim, mas é como eu digo, a minha base familiar, ela foi muito boa. A minha mãe, ela sempre me cobrava, ela sempre me provocava, ela sempre mostrava a realidade e aquilo, para mim, sempre serviu. Meu pai e minha mãe sempre como exemplos de que eram pessoas humildes, de que através do trabalho, através da humbridade, da coragem de realmente meter a cara em tudo e dar certo, me fez também correr por esse lado. E eu fico triste em ver que muitos amigos do período não conseguiram chegar realmente onde almejavam durante aquele período que a gente jogava bola, era descontraído, tinha menos responsabilidades do que tem hoje. Dentro do curso, Alisson, o que você lembra que você destacaria de importante? No processo de formação mesmo. Cara, meu processo de formação, eu me formei, sou da UESP, eu me formei na Universidade de Estado Alto Piauí. É interessante, passei naquele primeiro vestibular específico que teve. Foi aluno do Raimundão, tu? Era, rapaz, Raimundão é meu parceiro. Raimundão, hoje nós fazemos... Maurini. Maurini. Valtteri. Valtteri. Júlio Júnior. Sérgio Brandinho. Sérgio Brandinho. Samara. Samara, toda essa galera, todos os professores espetaculares, Alcebiades. Alcebiades, lá do arquivo. Damião. Damião foi da aula. Eu sou Damião. Inclusive, depois foi meu patrão também. Então, são várias figuras aí que foram importantes na minha formação como professor. Me formei na UESP, entrei na UESP, naquele primeiro vestibular específico. Nossa, gente, demais. Em 97 foi o segundo maior vestibular do Brasil. Só perdeu para o da UESP em número de inscritos, porque naquele período o governo optou por fazer um vestibular específico e isso atraiu gente de tudo quando foi lugar do Brasil. E o curso de história é muito concorrido e eu pensei que não iria passar, mas consegui passar em primeiro ainda. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Me lembro que a concorrência do curso de história era gigantesca. Pesada. E eu consegui ser o primeiro. E eu fiquei muito satisfeito pelo meu desempenho. Isso, o primeiro vestibular. Primeiro vestibular que eu fiz. 17 anos. Porque desde os meus 10, 11 anos de idade que eu conciliava a escola com o futebol. Eu recebia bolsas de estudo para poder jogar pelo time da escola e ao mesmo tempo estudava. Nunca desgrudei dessa parte. Foi assim no Magista e foi assim no Sinopse quando o professor Zaki me levou para lá. Então, sempre eu conciliava a prática do esporte com os estudos. E, felizmente, as duas coisas fluíram muito bem. Na parte esportiva, como a gente estava falando, é, vários campeonatos piauiense que a gente disputou. Fora do Estado, eu representei a seleção piauiense durante mais de 10 anos. E, importante, você está aqui nesse momento que você concilia esporte com educação, o quanto que o esporte, de fato, ele incluía para a educação. Coisa que não acontece hoje. Hoje a gente, infelizmente... uma quantidade de atividade que tinha na cidade que não existe mais. Infelizmente, naquela década de 90, nós tínhamos vários colégios, mas vários que patrocinavam esporte. Colégio Sinopse, Colégio Visão, Colégio Milênio, certo? Eram Pedro II, PHD, eram inúmeros, mas inúmeros colégios. O PHD é um time sensacional. Tinha o Lenno, tinha o Jorginho, era espetacular. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Sempre a gente tinha um esporte aliado à educação, eles davam bolsas para a gente, para a gente poder jogar pelo time da escola e muitos, muitos aproveitaram, muitos. Infelizmente, outros, não sei qual motivo, não conseguiram, mas muitos daqueles que foram para conciliar esporte e educação conseguiram chegar a um curso superior, conseguiram a formação e hoje, felizmente, estão muito bem em suas carreiras. E eu consegui, aliás, durante muito tempo, durante o ensino médio, durante a universidade, conciliar tanto a prática esportiva como a prática pedagógica. E dentro do curso, já voltado para essa parte, os professores que você mencionou, eles foram muito importantes para a minha construção. Eu entrei muito jovem na faculdade, 18 anos de idade, um adolescente ainda sem muita visão de futuro, sem muitas ideologias. E ali na universidade é onde a gente vai começando a construir ideias, é onde a gente começa a massificar as nossas idealizações, é onde a gente começa a criar todo um grande sistema que vai fazer com que a gente se torne um profissional que possa ser útil para a sociedade. Eu aproveito a citação dos professores que nós fizemos aqui, eu também sou formado em História pelo curso de História da UESP, alguns anos depois do Alisson, e todos esses professores, ele foi o meus professores, eu não sei se o Alisson concorda, mas uma das requinhas desses professores da Estadual, da Universidade Estadual do Piauí, que tem um curso de História fantástico, maravilhoso, um dos melhores do Brasil, não tenho dúvidas, dúvidas com professores espetaculares, que foram professores, o Alisson, que eles deixaram a gente muito livre no sentido de estudar todas as vertentes das possibilidades históricas sem estar ali colocando você para estudar apenas uma uma ideologia específica, ou seja, são professores que eles ensinavam tudo basicamente, uma coisa muito bacana que tinha na UESP. Isso na UESP é bem interessante, porque lá, a gente, logicamente, que a gente tem uma visão mais marxista da situação, mas em nenhum momento a gente teve essa questão de dizer, ah, você vai ver só por esse viés, não, eles esplanavam, mostravam os pontos de vista, e isso faz com que você tenha um discernimento da realidade bem específica. Nos primeiros anos de sala de aula, assim, para a gente dividir, já que o programa tem três blocos, os primeiros anos, ou seja, o que que te marca ao entrar na sala de aula, ao se tornar professor, aquela experiência com 19 anos de idade, o frio na barriga que vai dar quando vai pegar aquela turma na frente? Caramba, eu me lembro muito bem ainda, 19 para 20 anos de idade, eu consegui um estágio pela prefeitura, e aí trabalhava na zona rural de Teresina, coisa simples ainda, início de carreira, trabalhar com crianças de quinta, sexta série, é um início de carreira onde você vai aprendendo a lidar, não só com a profissão, mas também com pessoas, então isso é importante, os valores humanos, aquelas crianças que estão ali, eles não lhe veem como professor, eles lhe veem como tio, como alguém da família, então o tratamento que eles davam faz com que você se sinta bem acolhido e faz com que o início da profissão seja bem interessante para mim, eu me apaixonei logo de cara, e logo depois que eu consegui esse estágio, lá no Mucambinho existia um colégio chamado de IUP, você lembra, que era o nosso amigo Jefferson, e aí o Jefferson estava necessitando de um professor exatamente para o pré porque o professor tinha saído, e aí ele já me conhecia ali do futebol todo e soube que eu fazia o curso de história e jogou a proposta se eu não queria pegar essa turma e aí eu, poxa, trabalho com crianças de quinto, sexto ano, pegar um pré é uma diferença gigantesca, mas a gente tem que meter a cara, a gente tem que aceitar o desafio, a vida é feita de desafios que a gente tem que saltar e conseguir transpô-lo da melhor maneira possível e eu aceitei e aí entro numa sala de pré-vestibular com adolescentes da minha idade, ou seja, eu com 19 para 20 anos, pessoas com a mesma idade de mim até mais velhas que olharam para mim com uma certa desconfiança, mas que na hora que a gente começou deu tudo certo, felizmente, detalhe, para mim foi mais complicado por quê? Porque eram pessoas da minha vivência, eram pessoas do bairro, então eram pessoas que estavam convivendo comigo cotidianamente. A desconfiança é maior ainda? Ou seja, será que eu vou conseguir? Então eles olhavam para mim e viram. Porque dentro do bairro eles vão olhar do correr atrás da bola. Exatamente, lá no bairro. Atrás do livro e dentro da universidade. Isso, eles nunca tinham visto essa minha versão professor. O estudo é solitário, você fica dedicado para a universidade. Exatamente, nunca tinham visto essa minha versão professor, já tinham me visto. A versão esportista, a versão amigo, a versão parceiro que existe ali no bairro. Que fala do cotidiano. Que fala do cotidiano, mas nunca tinha visto como profissional. Se você chega falando das coisas do assunto do professor, eu vou dizer assim, ah, pô, o Alex está aqui no... E aí dentro de sala de aula você tem que ter um linguajar diferente, você tem que ter uma postura diferente. Isso. E isso no início impactou. Isso no início impactou porque eles nunca tinham visto aquela minha versão. E eu digo para mim que foi muito complicado. Mas ao mesmo tempo serviu muito para desde o início eu já ter essa força interior para poder mentalizar e saber que aquilo era a profissão que eu queria seguir. Então foi complicado. As primeiras palavras quando foram sair titubearam, mas aí depois a gente como chama pegou no tranco e aí foi desenvolver E aí já são 18 anos. Já são 18 anos. Bom, nós estamos conversando com o professor Alisson Veras, professor de história, que veio contar um pouco da sua vivência na sala de aula, de como ele chega, da sua vida. E hoje é um professor consagrado dentro da sua área, realizado, e vai passar um pouco dessa sua perspectiva. Nós estamos no primeiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí Abertura Bom, voltando com o programa Consciência Humana, segundo o bloco, atravessando o professor Walisson Veras. Professor, você é professor de História, professor de Geopolítica, trabalha muito com atualidades, mas está a todo momento discutindo com os seus alunos questões da vida prática, não é nenhuma questão teórica, ou seja, determina que a teoria, que é típico das ciências humanas, ela se torna uma análise prática da vida. Como é trabalhar essa questão teoria e prática, informação ou moldar o aluno, que entra em uma discussão muito forte que nós temos no Brasil hoje? É, Lielson, hoje eu digo para você que a situação está um pouco mais complexa, por quê? Porque, felizmente, isso muita gente vê de lado negativo, mas eu vejo com um lado positivo. Eu também. Os nossos adolescentes hoje, pela gama de informações que eles encontram nas redes sociais, hoje eles estão muito mais antenados sobre a realidade. Então, eles desenvolvem a ideologia deles, eles fazem a sua perspectiva de vida, eles têm as suas características ideológicas e dentro da sala de aula a gente tem que saber respeitar cada uma delas. E, logicamente, a gente não vai trabalhar vertentes ideológicas, a gente vai trabalhar o quê? O direcionamento para que ele, dentro da característica dele, ele possa desenvolver as ideias. Logicamente que os extremismos sempre são complexos, são complicados, a gente tenta moldar isso para que o aluno possa ter uma realidade um pouco mais condizente com o que de fato existe. É uma postura mais equilibrada. É, é o que eu... Que é o do cientista. É o que eu gosto de fazer, cara. Que a história é uma ciência. Exatamente, a história é uma ciência e ela é subjetiva, ela não tem dono. Ela não tem dono. Então, como ela não tem dono, o que a gente pode fazer é o quê? É demonstrar o que acontece e, a partir dessas demonstrações, o próprio aluno vai começando a desenvolver a sua ideia. Mas você concorda que, às vezes, nós só chegamos a essa discussão porque, ao longo do tempo, alguns historiadores se apropriaram de determinados pontos de vista para, de forma exacerbada, supervalorizar um lado em detrimento do outro, ou seja, até fazendo uma seleção de isso eu não vou falar, eu vou falar só disso aqui. É, Leandro, isso não acontece somente dentro das ciências, isso acontece no cotidiano. Na própria vida da gente, a gente vai olhando a nossa vida e vai dizendo, ó, isso aqui é bom, a gente vai enaltecer, isso aqui é ruim, a gente vai esconder, jogar para baixo do tapete. É, ou seja, aquilo que nos interessa, a gente desenvolve a ideia, a gente tenta fazer com que os outros aceitem da melhor maneira possível e que eu tento fazer com que o meu ponto de vista em sala de aula, ele seja da melhor maneira possível interpretado como os alunos, não como uma forma de imposição, mas uma forma que eu interpretei a realidade, certo? E eu não vou dizer, olha, isso aqui é a maneira correta, isso aqui é a maneira errada de você pensar. Eu vou mostrando para eles quais são os caminhos e, como eu digo, pesquise, vai atrás, dou as fontes para eles poderem pesquisarem também, para que eles possam desenvolver a própria realidade deles, porque isso é importante. A gente não vai transformar alunos em robôs, de forma nenhuma, isso não é a intenção, acho que nenhum professor tem a intenção de fazer isso. A gente tem que mostrar de fato a realidade para que os alunos, dentro da sua própria perspectiva, dentro dessas pesquisas, eles possam interpretar e fazer a sua subjetividade própria. E dentro disso, que é tão complexo, Aros, tão complexo, que eu sei que termina que a própria função, ela vai ser muito questionada. Você já chegou a ter uma leitura daquilo que é, de fato, a proposta de uma escola sem partido? Elielson, é muito complicado. Hoje os alunos, eles cobram, eles cobram muito. A gente chega em sala de aula e eles perguntam, professor, o senhor é de direita, o senhor é de esquerda, o senhor é de centro, o senhor prefere não se intrometer. Como eu digo para eles, olha, a posição política, ela é o que menos importa. O que importa é a realidade histórica. Então a gente vai trabalhar essa ideia da realidade histórica. Essa questão da escola sem partido, ela ainda vai ser algo muito em discussão no Brasil, porque a escola sem partido, qual é o objetivo dela? É tentar acabar com uma, como eles dizem, com uma visão esquerdista de um processo que foi construído durante a história do Brasil. Então é a questão de gênero, a questão racial, então são vários, mas são vários pontos... É a questão da narrativa, né? Da narrativa histórica. Como vai ser narrada determinada? Exatamente. Ou seja, o que é que eles querem mexer? Eles querem mexer com a ideia da verdade histórica, certo? Ou seja, mas o que é a verdade histórica? Você tem a sua verdade histórica, eu tenho a minha verdade histórica, certo? Você não pode impor a uma sociedade apenas uma verdade. Se você fizer isso, você simplesmente está destruindo a memória. Até porque pode vir um garoto que está fazendo história e fazer uma descoberta nova, cerca de face do passado e mudar tudo. É como eu disse, a história é subjetiva, a todo momento ela está sendo reinterpretada. Nós temos escolas históricas que vêm desde o século XIX com positivismo, positivismo, marxismo, escola dos análises, uma série de novas escolas que estão surgindo no século XX, final do século XX, início do século XXI, e que essas escolas só vêm a sumar, elas só vêm para que a gente tenha uma visão mais perfeita da realidade, para que a gente possa tirar o nosso conhecimento e, a partir dali, conseguir fazer uma narrativa histórica de acordo com a nossa perspectiva. Eu até, colaborando um pouco com essa sua perspectiva, entendo o seguinte, é preciso que o professor, ele tenha o discernimento do papel dele. O papel do professor não é um papel de doutrinador, de manipulador. Ele não pode também cair na tentação de usar ali aquele espaço que ele tem, que é um espaço sagrado, impor, porque ele vai lá, impõe, e o aluno não tem leitura, ele aceita e reproduz. E aqueles que tem, entram em embate. E aí a sala de aula vai se transformar em quê? E muitas vezes... Vai se transformar no ringue? O que tem, ele entra no embate contra a maioria. Isso. Essa é a questão. Você tem seu ponto de vista, os alunos têm um ponto de vista deles, então a questão é você mediar essa relação. E a mediação dessa relação, ela é muito complexa, Alisson. Não vou mentir para você, que é professor de filosofia, sociologia e história, trabalha com as três grandes áreas do conhecimento humano. Vocês sabem o quanto construir uma... É delicado. É delicado demais. E você mexer, você mexer com a subjetividade, você mexer com ideais, isso é muito pesado, é muito pesado. Da mesma forma, eu te pergunto, Alisson, enquanto professor, você acredita no Estado laico no Brasil ainda, no que está na esquerda da Constituição? Porque no dia que tem escola sem partido, tem um movimento aí política sem religião. Exatamente. A Constituição do Brasil, desde 1891, a primeira da República, ela já se estrutura como um Estado laico, né? Mas a maioria do povo brasileiro ainda se declara católico, praticante ou não praticante, mas se declara. Você entra em repartições públicas, você vê simbologias católicas existentes. Então, o Estado laico aqui no Brasil é, como a gente chama, o Estado de Miguel. Porque constitucionalmente ele está ali, mas oficialmente na prática a gente percebe que existem algumas falhas. Até porque, enquanto cidadão, nós é que temos que fazer com que a Constituição tenha o seu respaldo, né? Ela tenha o seu efeito. Quando a gente fala do Estado laico, não é para você deixar de ter a sua religião. Pelo contrário, você é católico, você é evangélico, você é espírito, você é um bandista. Você tem que ser respeitado naquilo que você é. Ou seja, o Brasil é um país que a gente sempre aprendeu do secretismo religioso. Exato. Então, assim, você tem uma cultura no país que ela está ali estabelecida. E a ideia do Estado laico é a ideia de convivência harmoniosa entre as diferenças e não da imposição de uma perspectiva só. Essa perspectiva histórica do Estado laico, de um Estado sem conflitos religiosos, ela vem desde a Idade Moderna, desde o século XVI, quando as grandes reformas religiosas tiveram um bate muito forte com o catolicismo europeu, e isso gerou uma série de problemáticas nos Estados que estavam se formando na Europa. E aí muitos reis daquele período, exatamente para evitar um colapso social que era evidente, eles simplesmente criaram essa ideia de liberdade religiosa, de uma tentativa de um Estado onde as liberdades fossem respeitadas, exatamente para evitar um colapso social. Mas a gente percebe que desde a narrativa histórica do século XVI, apesar de haver essa liberdade religiosa, mas sempre uma religião ela vai ser, não sobreposta, mas sempre ela é vista como mais importante do que as demais. O que o Barato ainda busca na nossa sala de aula e o que ele acredita, o que motiva ele de uma forma mais forte ainda? Cara, o que me motiva é saber exatamente que o Brasil está mudando, certo? O Brasil está mudando. A perspectiva dos nossos alunos, durante um tempo, eu estava até numa mesmice, porque eu não via nos alunos um desenvolvimento ideológico. Ou seja, eles estavam ali somente para receber informações, captam aquelas informações, processam, passam no vestibular e acabou. Felizmente, de uns dois, três anos para cá, a gente percebe que o aluno está afim não só disso. Ele está afim de discutir, ele está afim de debater. Vários alunos em sala de aula, eles buscam isso. Até de vez em quando eu tenho que dar uma freada, porque você sabe que o ritmo de escolas, eles exigem que a gente cumpra uma grade curricular. E aí, de vez em quando, até puxa a minha orelha, você está atrasado, mas é porque é discussão, a gente vai tocando em alguns pontos, ela vai fluindo... É difícil para você ficar ali só apertando o parafuso, né? Só apertando o parafuso não é complicado demais. É complicado. E eu até digo, ó galera, fora de sala de aula, vamos fazer bem aqui um grupo, vamos debater, que de vez em quando dentro da sala de aula, meu amigo, é complicado. Você tem que saber dosar a relação entre os dois para não gerar tanta polêmica. Mas o que hoje me motiva muito é saber que os nossos alunos, eles têm uma perspectiva de vida bacana, certo? Que eles estão lendo, eles estão pesquisando, eles estão vendo novas realidades. Então isso faz com que você se motive, com que você estude, com que você pesquise essas novas realidades, para que você não seja surpreendido dentro de sala de aula e também ao mesmo tempo, para que você possa, junto com eles, debater essas novas ideias que estão surgindo, né? E como eu disse, essas novas ideias, elas vão trazer extremos. E esse aqui, nenhum tipo de extremismo é bacana. Então é interessante que a gente saiba moldar, a gente saiba gerir essa relação, exatamente para que a gente tenha um desenvolvimento ideológico bacana dentro de sala de aula. Você faz avaliação qualitativa do aluno ou deixa que a quantitativa, ela seja a real comprovação daquele aluno? Bom, Alisson, hoje como eu trabalho basicamente só com pré-vestibulares e terceiro ano, essa questão mais quantitativa, ela... Porque eu não corrijo prova, eu não tenho essa ideia da questão da quantidade. Sua perspectiva, sua visão. Mas dentro da sala de aula, a gente consegue perceber quais são aqueles alunos que estão desenvolvendo bem, quais são aqueles que estão com alguma deficiência, que você pode dar uma melhorada ali para que ele possa alavancar. O aluno não é obrigado a saber tudo? De forma nenhuma. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Até porque a sabedoria, ela não é limitada. Ela é ampla, ela é expansiva e você vai construir durante toda a sua vivência. Você vai utilizar aquele conhecimento para um objetivo, que é qual? É passar em um vestibular. Conseguindo seu objetivo, aí a nova perspectiva da sua profissão, do que você almeja na sua vida, aí você já vai começar a ter um novo contexto histórico. Eu te fiz essa pergunta, seu aluno é obrigado a saber tudo, porque assim, durante a formação de um estudante, ele é muito bom ali na área de humanas, às vezes não é tão bom na área de exatos, ele é muito bom na área de exatos, não é tão bom na área de humanas. E muitas vezes, ao invés de elogiar naquilo que ele é bom, se privilegia falar mal daquilo que ele não consegue desenvolver tão bem. E aí termina que o aluno diz assim, pô, mas eu fui tão bom ali, só vão olhar para esse lado de cá. Pois é, infelizmente, a educação brasileira, independente de ser uma educação privada ou pública, ela é uma educação que eu acho falha. Eu tenho o meu ponto de vista... Na visão da perspectiva. Na visão da perspectiva. Independente de serem escolas particulares, de serem escolas públicas, a gente percebe que o aluno, ele não está sendo preparado para ser um cidadão, ele está sendo preparado para passar no vestibular. Para ser apenas aquilo que vai fazer o concurso mesmo. Exatamente. Vai apertar o parafuso. É apertar o parafuso. Então, a gente está tendo uma modernização, como falam, na educação do Brasil. Inclusive, foi aprovado ontem, as redes sociais estavam bombando aí com a aprovação das novas diretrizes do ensino médio. Muita gente achando ruim, outros achando a perspectiva bacana. E, logicamente, que tudo isso vai precisar de um tempo para que a gente possa entender, de fato, o que o Estado quer que a gente desenvolva. Tem muita gente preocupada, né? Pouca gente sabendo o que é. Pouca gente sabendo o que é. A gente está achando ruim por quem está aprovando e quem está achando bom por quem está aprovando. Muito mais pelo lado político do que por saber o que é essa mudança. Pois é, hoje, os debates que a gente teve ontem nas redes sociais, o que que era? As únicas disciplinas agora que são obrigatórias são quais? São português e matemática. Então, parece que o aluno só é obrigado a saber agora português e matemática e que as outras serão escanteadas. Eu acho engraçado que quando faz essa crítica, quando vai olhar para a educação na Finlândia, que é uma das melhores do mundo, lá não tem mais disciplina, é só fenômenos. São só estruturas que são... Estruturas, é, é, é. Então... Resolver problemas. É resolver problemas. Então, como é o Brasil, como eu disse a você, a nossa educação, ela é uma educação muito técnica, se a gente compara com outros países do mundo. Por quê? A nossa educação, ela é apenas uma educação de sala de aula. Ou seja, o aluno, ele em nenhum momento ou poucas vezes, ele é motivado a colocar aquilo fora de sala de aula. E aí, quando você coloca sala de aula, o Alisson, a questão que eu acho importante é o seguinte, você deu lá uma aula de história do Brasil, você trabalhou a República em um determinado período do ano, né? Desde a Proclamação da República, ali em 89, no dia 15 de novembro, e você vai, vamos supor, aqui até a Era Vargas, pegou um pedacinho da República. O que vai valer, não é só a aula do Alisson, mas principalmente a pesquisa e o estudo que o aluno vai poder executar, para que ele tenha uma visão geral da coisa. De que forma você tenta provocar no seu aluno que ele não fique com a visão apenas do Alisson, da sala de aula, mas que diga assim, ó, vai lá atrás do livro, faça a pesquisa, amplie isso aqui, converse com o professor de Geografia, converse com o professor de Sociologia, vai haver outras fundamentações para que você possa construir uma perspectiva verdadeira. Bom, como eu gosto de trabalhar, a minha aula, por exemplo, estou dando aula, trabalho com História Geral e História do Brasil, as duas vertentes. Na aula de História Geral, eu uso o quê? Eu uso a geopolítica, eu uso, se necessário, artes, eu vou usar a História do Brasil, eu sempre tento fazer com eles essa conexão, para que eles percebam que não existem fenômenos isolados, certo? E isso chama a atenção deles, né? Porque na mentalidade deles, eles são construídos, fragmentados. Para achar cada coisa uma coisa diferente da outra. Exatamente, ou seja, muitos não têm aquela perspicácia de conseguir entender o porquê que Vargas, nos anos 30, tem aquela característica, se o Brasil não tinha aquela realidade. E aí você vai mostrar para ele, no mesmo momento, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo em outros lugares do planeta, e aí eles vão começando a idealizar essa estrutura. Então, nas minhas aulas, eu uso um sistema complexo, até que no início muita gente, assim, não entende, mas que com o tempo eles vão começando a desenvolver a ideia, porque a gente não vai trabalhar a parte, a gente vai trabalhar o todo. E a partir da interpretação desse todo, é que a gente pode fragmentar para eles começarem a entender como é que funcionou a realidade histórica. Então, eu mostro para eles, digo fontes, pesquisas, indico filmes, documentários, para que eles possam ver e para que eles possam entender e interpretar realmente aquele período histórico que nós estamos trabalhando. Quando você coloca assim, o Vargas era aquele tipo de pessoa naquele momento. Exato. Ou seja, existe ali uma realidade... Histórica. ...que eu não posso analisar com a realidade de hoje. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que analisar com a realidade daquele tempo. Todo mundo diz, ah, a história se repete. Calma, a história, ela não se repete. Isso é impossível. É o que eu dizia, né? Que quando você entra num rio, quando você entra de novo, você já não é mais a mesma pessoa. Aquele rio já não é mais o mesmo. Então, por que a história é a mesma? As interpretações que você tem da verdade... É só a aparência que fica, né? É só a aparência que fica. O mito da caverna, ele trabalha essa ideia. Então, quando você vai dando uma olhada dentro dessa perspectiva, muita gente tenta interpretar a realidade do século XXI com características do início do século XXI. Ah, elas podem ter características semelhantes? Podem. Mas as realidades históricas, elas são diferentes. E o pior, o julgamento que se faz depois de 200, 300 anos para determinadas situações. A ideia é essa. Você sempre julga com uma visão do presente. Presente. E, logicamente, como você julga com uma visão do presente, a realidade do passado sempre vai ser negativa na maioria das vezes. E aquele julgamento que você faz com a visão do presente é resultado da evolução que teve ao longo do tempo do pensamento, que foi modificando por tudo aquilo que vai acontecendo e que vai alterando o próprio processo de história. Por isso que muda. E por isso que tem o professor de história, para dizer, olha, naquele tempo não era bem como era hoje. Pronto, então. Essa é a ideia ali. Se a gente tem que construir um aluno, essa ideia de que ele avance, de que ele pesquise, de que ele não seja apenas um recebedor de informações. Muda muita coisa a aula que você dá antes e depois do nascimento do seu filho? Cara, muda muito, mas muito, muito, muito mesmo. Você pode ter certeza que o nascimento do Théo me inspirou bastante, né? Mudou a realidade. O Théo está aqui, vem aqui, Théo. Vem aqui, vem. Pode falar, Bárbara. Mudou a realidade, com certeza. A chegada dele nesse nosso plano aqui fez com que a gente modificasse a perspectiva da gente durante muitas coisas. Bota o Théo aí no braço aí. Bom, quando eu pergunto para o Alisson se muda muita coisa com a chegada do Théo, que é o filho dele... Flamenguista, Théo, tu? Não. Você é flamenguista? Não, Palmeira. Palmeira, diga. Palmeira. Ah, porque o pai dele mandou, tá certo. Nessa imposição aqui, daqui a pouco a gente vai voltar. Esse aqui é o Théo, filho do professor Alisson, né? E eu tenho certeza que depois que o Théo nasce, de fato, uma informação, um olhar para o aluno, ele vai mudar bastante. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com o professor Alisson Veras, concluindo um pouco aqui da sua trajetória, falando das suas vivências, das suas experiências na sala de aula, agora com a presença do Théo, que vai ficar quietinho no terceiro bloco. Ele está aqui no estúdio, correndo quem vai participar, já invadiu aqui no primeiro bloco e agora está participando de uma forma mais séria. Vai virar a chamar a atenção mais do que o pai. A gente vai ali e volta já. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o último bloco do programa, que essa semana vai conversando com o professor Alisson Veras. E se a gente vai conversando com o Alisson Veras, vai conversando de história, de geopolítica, de atualidade. No bloco passado eu perguntei o que ele acreditava ainda, o que motivava a entrar na sala de aula, perguntei se tinha mudado alguma coisa com relação ao nascimento do filho dele. Você pode até concluir, Wallace, que o tempo foi curto no bloco passado. A chegada do Théo, o que ela muda de fato na sua atuação como professor, como homem que sai de casa para dar aula? Bom, cara, quase cinco anos atrás, com a chegada desse rapazinho aqui, né? A realidade histórica, ela muda bastante na minha vida, né? A gente torna-se... Se a gente é humano, a gente se torna mais humano ainda, porque a gente sabe agora que tem não só alunos, mas a gente tem... Eu sempre trato meus alunos como filhos, como amigos e o nascimento do Théo, ele pode ter certeza que me inspirou ainda mais para a gente seguir nessa missão, certo? Hoje ele, desde cedo, ele começou a estudar, colocou com um ano, um aninho, basicamente. E o Alisson pai hoje, quando vai na escola para ver o desenvolvimento do Théo, para analisar como é que ele está na escola? Cara, eu sempre tento ver as duas realidades, como pai e como professor. Por quê? Como pai, logicamente, que a gente quer ver o desenvolvimento dos nossos filhos o mais rápido possível e a gente sabe que cada criança tem o seu momento, né? Cada criança tem o seu momento, tem o seu período de desenvolvimento e cada conquista dele a gente vai vibrando. Aí é quando ele vai aprendendo os numerais, quando ele vai desenvolvendo a descoberta das letras, quando ele começou a escrever o nome dele, não é, Théo? E aí a gente vai descobrindo. E dentro de sala de aula a gente conversa com os professores dele para ver como é que está a evolução. A conversa com os pais dos seus alunos, ela mudou nesse sentido? Quando você vai conversar com o pai, que você agora é pai também? Mas com certeza ela muda. Por quê? Porque agora você tem uma nova perspectiva, você entende de fato o que é ser pai. Certo? Aquela apreensão que o pai tem. Antigamente você era apenas o professor, agora você é o professor e o pai. E aí você começa a ver também, dentro da sua realidade, a realidade dos seus alunos. Então, depois que a gente tem um filho, a gente começa a interpretar a realidade não só como aluno, mas também como pai. Não é à toa que eu trato todos eles como, tanto é o que eu chamo, meus filhos? Eles sempre vêm essa ideia. Então, dessa maneira, a mudança dele, a chegada dele sempre vai influenciar de maneira positiva, tanto dentro como fora de sala de aula. Você que está acompanhando o programa, qual a importância do Theo? Deixa ele soltar aí que ele vai ali. Qual a importância do Theo aqui participando com a gente? A criança, ela tem a perspectiva de... O Nietzsche é quem fala isso, Alisson? O Nietzsche diz que as crianças e os animais, principalmente os cachorros, têm muito em comum. Porque eles não vão ter vaidade, eles não vão ter o orgulho, né? Eles não vão... Jesus já dizia de forma bíblica, deixe vir a mim as criancinhas. No sentido de dizer assim, olha, elas podem fazer, por exemplo. Ele pode andar aqui numa boa, por quê? Porque a estrutura de mentalidade dele é de entrega ao momento. Você viu que ele quer comprar, que você compre uma câmera. Ele pediu para eu comprar só uma câmera para ele. A câmera baratinha, 50 mil reais só. Isso. Então, assim, quando você fala da criança, o que você imagina, que tipo de mundo você... Que trata de mundo, que trata de realidade, pensa para o Theo. Cara, é um mundo muito complexo hoje, né? A gente vive com altas taxas de criminalidade. A gente vive com a desconfiança de um sobre o outro, certo? Pelo menos na minha infância. A gente teve uma infância, acho que você lembra, né? Uma infância onde a gente brincava na rua até tarde, onde a gente tinha uma perspectiva de realidade completamente diferente do mundo que a gente tem hoje. E além de termos toda a liberdade da rua, da praça, da noite, né? Da brincadeira até tarde, dentro do bairro. Nós conhecíamos e convivemos com pessoas que usavam drogas naquele tempo. E tinha um lance interessante. O cidadão que usava, muitas vezes, a gente passava perto e dizia assim, ó, cara, a gente está fazendo isso aqui, mas não faça, não. O cara tinha uma... Ele fazia isso, eu me lembro disso, cara. Não faça isso, não. Vai jogar sua bola, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É um negócio diferente, rapaz. É um negócio que abala, viu? A gente... A gente... A gente olha para o dia de hoje. A gente vem de um bairro subúrbio, né? Bairro suburbano. Todo mundo dizia assim, após, isso é o fim do mundo, Mucambinho. É, onde eu combaro o Mucambinho com a Vila do Chaves. Você tem um pessoal elitizado, né? Que fica ali dentro das suas casas, não tem muito contato. Mas você tem a turma, que está ali sempre em contato, fazendo zoeira, curtindo a coisa. Então é mais ou menos a Vila do Chaves, o Mucambinho. E a gente viveu numa realidade onde a gente percebeu que haviam drogas, havia prostituição, havia vários outros problemas sociais. E que esses problemas, eles estavam à nossa cara e que realmente eram um pouco diferentes. As pessoas chegavam... Por exemplo, eles me viam como... Eles eram mais particulares, hoje eles são coletivos. Exatamente, era um mundo mais particular, por quê? Porque como eles eram uma minoria mais... Não o que a palavra lá quer dizer, eles se sentiam alijados da sociedade. Eles viam aquilo de uma forma negativa. Tanto tal que hoje o uso de drogas você consegue ver em qualquer espaço público. Não. Antigamente eles faziam espaços reservados. Por quê? Porque a sociedade não entendia aquela realidade deles. Então era muito... No bairro, por exemplo, todo mundo me via como jogador. Ninguém nunca... Apesar de eu ter vários amigos, mas nenhum me ofereceu droga. Bebidas também nenhum me ofereceu. Ou seja, se eu quisesse ter entrado por esse lado, por esse rumo... A facilidade estava ali. A facilidade estava na nossa... Na frente. Na frente, exposta. Mas realmente é uma realidade um pouco diferente. Hoje você tem uma abertura, uma facilidade com relação a essas contravenções muito maiores do que você tinha antes. O Alisson, o que significou na sua existência o ginásio Pato Preto e o campo do seu César no Mucambinho? Caramba, ali é praticamente minha vida. Eu nasci em 1980, morei durante um ano ali no famoso Cabral. Meu pai era dali daquela região. E a gente morou ali durante um ano naquela rua Pinel, a famosa rua Pinel ali. E logo, logo depois o papai comprou uma casa no conjunto que estava sendo lançado, né? Que era o Mucambinho. E aí chegamos no Mucambinho, se eu não me engano, no final de 81 para 82. O conjunto ainda todo desabitado ainda. As ruas são iguais hoje. Não, naquele tempo... Ah, zigue-zague. Zigue-zague, é. Ah, deram uma alinhada melhorou. Eu queria conhecer o engenheiro que fez o Mucambinho. Mas o tamanho das ruas, a largura é praticamente a mesma desde que foi criada, né? Não é uma aplicação da nada. E aí a gente chegou ali, né? Eu tenho muito criança ainda, um, dois anos de idade. E aí a gente foi desenvolvendo. As praças esportivas começaram a surgir. O seu César, que era meu vizinho, que inclusive foi um dos caras que me levou para o Tiradentes. Joguei durante muito tempo. Ele era massagista do Tiradentes. Você sabe disso? Ele era tudo lá. Era tudo, praticamente. E era uma pessoa bem controversa, né? Tinha um estilo dele. Era um estilo que chamava a atenção do bairro todo. E ele conseguiu, através da facilidade de trânsito que ele tinha, construir aquele campo, mesmo que em condições precárias, um terrão, como a gente chama. E que aquele terrão foi a vida de muitos da gente. Hoje é um espaço oficial da CEMEL. É um espaço oficial da CEMEL, que ele conseguiu construir. Ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Hoje, infelizmente, está com Alzheimer. Não mora mais no Mocambil, mas é uma pessoa que, na hora que você fala, aqueles mais antigos sempre vão lembrar. E no início dos anos 90, também, a gente teve a inauguração daquele ginásio, né? Ginásio Pato Preto. Que era o que a comunidade cobrava muito, porque nós tínhamos muito campo de terrão. E nós tínhamos quadras descobertas. Gestão do Herácto Forte, como prefeito de Terezinha. E isso melhorou muito, porque... Depois teve até as Olimpíadas de Terezinha, que foram feitas lá. Que foram realizadas lá. E foram construídos, praticamente, no mesmo momento, três grandes ginásios, né? O Lima, o Edmilson Jorge e o Pato Preto, homenageando figuras esportivas. Com a presença do presidente da FIFA. O João Avelange esteve lá. Na inauguração, me lembro, lá o João Avelange fazendo discurso dele. E essas práticas esportivas, elas contribuíram ainda mais. Ainda mais para que, nos anos 90, a prática de esporte aqui em Terezinha, ela se sobressaísse, como a gente comentou, no primeiro bloco. E a vida da gente era o quê? Era uma escola, estudar, e o resto do tempo era o quê? Ou estava no campus, ou tanto, cada gente vai para o ginásio. O que é perceptivo, Alisson, é que o tempo da brincadeira, da praça, da rua, do espaço público ocupado, povoado, ele é ali um campo de análise hoje para o Alisson, professor de História e Geopolítica. Hoje eu não moro mais no meu caminho, já também já saí do bairro. Até pela questão... Mas seus pais estão lá? Meus pais ainda. Então você não saiu? Mesmo lugar, minhas raízes... Você só aumentou o campo de coisa. Tive que sair por questão mesmo de trabalho, deslocamento. E aí foi com dor no coração. Lhe digo mesmo que no primeiro mês, algumas vezes eu estava vindo dos trabalhos, direção à minha casa, quando dava lá no balão da Coca-Cola, eu ia lembrar, opa, não estou morando lá no caminho, não. Aí fazia o balão e voltava ali para a primavera. Então a minha saída é basicamente por causa da questão do trabalho, mas as minhas raízes todas ainda estão lá. Tão tal que quando vou ao bairro ainda sou muito bem recebido, meu pai, minha mãe, meus irmãos ainda estão todos lá. E quando eu passo por aquele da Coca-Cola é uma espécie de nostalgia. Bom, Alisson, então dentro de tudo isso, e para a gente entrar agora já nesse parte final do programa, nós temos aí a... Falamos da sua vida, das suas particularidades, a questão da docência. São 18 anos. O Alisson, ele olha para frente, ainda com muitos anos como professor, qual é a perspectiva que o Alisson entende? E principalmente, como é que o Alisson percebe a questão da docência no Brasil hoje? Se os jovens devem ter esperança de ser professor, se ele indicaria a função de professor para os seus alunos, se ele aceitaria bem um filho seu, até um dia chegar e falar, pai, eu quero ser professor como o senhor. Bom, Eliel, eu sou professor da rede privada, sou professor da rede pública. Como vocês sabem, são, infelizmente, duas realidades completamente diferentes e que a gente tem que saber trabalhar muito bem essas realidades. O aluno da escola pública, ele é um aluno, infelizmente, onde as oportunidades são menores, onde a estima dele é baixa, onde a perspectiva de vida dele também é baixa. E quando você chega nessa realidade, se você for moroso, se você for cabisbaixo para lá, você também vai apenas contribuir para que aquela realidade se propague. E quando eu vou trabalhar na escola pública, hoje eu não estou em sala de aula, hoje eu estou em uma função de coordenadoria, mas essa minha função de coordenador faz com que eu tente fazer com que a minha escola, ela funcione ainda melhor. Se eu, dentro de sala de aula, tentava fazer algo melhor, algo mais digno para esses alunos, fora, é que eu estou trabalhando exatamente para que eles possam ter uma melhoria ainda mais da educação. Na escola privada, a gente tem ainda um campo de opções ainda muito grande aí, felizmente. Teresina é uma cidade grande que está crescendo, principalmente nós somos um polo educacional, você sabe disso. É verdade. Teresina não tem tantos atrativos, até por não ser uma capital litorânea. Então, por não ser uma capital litorânea, por não ter tantos atrativos, a educação é o que exatamente vai fazer com que... vai fazer com que a gente busque, através da educação, uma melhoria. Então, hoje eu não me vejo ainda fora de sala de aula. Não consigo me ver fora de sala de aula. Só tenho o quê? Dezoito anos de profissão. Mas você aceitaria o teu? Cara, muita gente já me fez essa pergunta, não foi só a primeira vez. E é como eu disse à mãe dele, a mãe dele disse que sempre conversa comigo, ela também é professora, só que ela é personal, personal training. E ela diz, filho, nós temos uma vida boa, uma vida que nós podemos nos subsistir, ajudar nossas famílias, dar o de melhor para o nosso filho. Mas olha o quanto a gente negligencia também. Olha a quantidade de tempo que a gente passa fora de casa. Eu, por exemplo, trabalho três turnos, manhã, tarde, noite, finais de semana, durante a maior parte do ano também. Eu ainda estou em projetos, tanto do Piauí como do Maranhão, onde eu fico me deslocando por cidades do interior e ministrando aula para esses alunos. Então, eu até me culpo nesse sentido de negligenciar um pouco minha família, mas eles entendem. E aí ela fica me dizendo, será que o nosso filho vai querer esse caminho? Eu digo, não. A gente vai tentar dar uma educação da mesma forma que a gente teve. A gente vai tentar dar uma educação para ele e as escolhas que ele fizer, a gente vai, logicamente, tentar dizer, olha, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, você tem capacidade disso aqui. Mas, logicamente, que a vida é dele. A vida é dele. A gente vai tentar, a gente vai dar a metodologia, nós vamos trilhar, vamos dar todo o projeto para que ele possa seguir e vai depender dele. Vai depender dele, é ele que vai desenvolver as ideias. E eu não quero ser um ditador e chegar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Porque muitos alunos, cara, se veem frustrados nisso. A pressão social, a pressão principalmente familiar, certo? Você sabe que que as escolas particulares, elas são caras. Os pais, eles... O investimento é grande. O investimento é altíssimo. Você pode perceber que muitas escolas particulares são até mais caras do que cursos de faculdades. Porque o cuidado é muito maior. É muito maior. A quantidade de funcionários para outras funções... É muito maior. Emocionais, psicológicas, é muito grande. Então, o investimento que o pai faz é muito grande. E ele não quer, acho que você já deve ter visto isso, né? Quer que o filho seja um médico, quer que ele seja um advogado, um engenheiro. Mas, muitos alunos chegam para mim e dizem, professor, olha, eu vou ser professor por sua causa. Às vezes, até brinco com eles. Rapaz, pelo amor de Deus, tu vai fazer um negócio desse. Se tudo não der certo, tu vai jogar a culpa em mim. Aí eles dizem, não, professor, não se preocupe, não. Isso aí é uma coisa que eu... que eu estou tirando de mim, que eu percebi. E que a influência do senhor e de outros professores também fez com que eu possa seguir essa profissão. E hoje, eu tenho ex-alunos que já são professores, que já estão na carreira, estão trabalhando, inclusive, em escola junto comigo. E que, para mim, é uma felicidade muito grande ver que a minha vivência em sala de aula contribuiu de forma positiva para que aquela pessoa, para que aquela pessoa, ela possa ter se tornado um profissional e possa ter entrado no mercado de trabalho com tanto desenvolvimento, com tanta volúpia como está. Bom, nós estamos encerrando esse programa conversando com o professor o Alisson Veras, professor de História, professor de Geopolítica, professor de Atualidades, professor da Rede Privada, da Rede Pública, 18 anos de sala de aula, dando continuidade a esses programas em que a gente vai evidenciar, sobretudo, a função dos professores. E agora, a gente, diante dessa questão, quando a gente fala de sala de aula, quando a gente fala de educação, está aqui o Wallace, estou com o filho dele aqui, comigo, o Theo, encerro fazendo aquela análise do cachorro que foi espancado, que foi morto, de forma cruel, selvagem, dentro do supermercado no último dia 4 de dezembro. E isso doeu em todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, assim como se mata um cachorro daquele, se mata uma criança, se mata um rio, se mata uma árvore, se mata sonho, se mata ideais. É preciso permitir, pode deixar o Theo se expressar, é preciso permitir que a vida, ela possa acontecer de uma forma natural. A criança se mexe, a criança brinca, o cachorro anda. Por quê? Porque ele segue seus instintos, ele segue seus sentimentos, ele chega à sua vontade de ser feliz. Então, permita, permita que ele, acima de tudo, faça com que a brincadeira seja algo mais natural na vida da gente. Muito obrigado por sua participação e eu deixo a palavra com o professor Alisson, para que ele possa encerrar o programa. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, me feito pela TV Assembleia, no seu nome, Elielson, e de que é uma honra sempre participar do programa Consciência Humana, não foi a primeira vez, essa, se eu não me engano, já é a sexta vez que a gente participa, e a cada vez que a gente participa, a felicidade de estar aqui nesse espaço é gigantesca. E, desde já, queria desejar a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que o ano de 2018 tenha sido positivo e que o ano de 2019 traga mais realizações para todos nós. Então, fica aqui o meu beijo, fica aqui o meu abraço para todos os telespectadores e para que o novo ano se inicie da melhor maneira possível para todos nós, Elielson. Esse foi mais o Consciência Humana. Próxima semana, nós estamos de volta com outra bela história, com outros professores. Até lá! Música Eu amo muito meu pai. Ele é uma pessoa o quê? Ele é uma pessoa boa. Olha pra cá. Ele é uma pessoa boa. Um papai mará. Brilhoso. E eu amo? Ele. Muito? Muito. Diz, qual é o seu time? Um pau. Palmeiras. É? É. Acho que tá mesmo. Acho que tá mesmo. Acho que tá mesmo. Acho que tá mesmo. Eu te amo, papai. Te amo, papai. Faz um coração pra ele. Tanto. Música Tanto que tá mesmo. Tanto que tá mesmo com a minha vida. 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 Legenda Adriana Zanotto